Música Todo esse show é bem brasileiro. As minhas músicas também misturam muito do ritmo brasileiro, variado. Tem samba, tem baião, tem valsa brasileira. Técnica, composições, arranjos, formação. Está tudo certo com o som de Luiz Leite. Técnica, composições, formação. Técnica, composições, formação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Muita técnica, mas sem perder a emoção jamais. Filho de mãe cantora e pai violonista, Yamandu Costa tem a música nas veias desde o começo de sua estrada e deu no que deu. Ele é considerado um dos melhores violonistas do Brasil. É com toda essa bagagem histórica que Yamandu fala de Luiz Leite, um instrumentista que está só chegando, mas já arrasa. Bom, conheci o Luiz Leite em Viena, numa noite fria de música, na casa de um querido amigo em comum E fiquei surpreso, me falaram que tinha um brasileiro que tocava super bem e tal Mas eu não esperava que fosse tanto, mas foi aquele susto que é maravilhoso E rapidamente percebi a vontade dele de se aproximar da música popular, da linguagem popular E está fazendo isso de uma maneira maravilhosa Eu acho que o Luiz é o perfil do novo músico, é do músico que está chegando agora É o músico que tem a formação erudita e também tem a formação popular E ele está conseguindo fazer isso com maestria Vendo esse show pelo Sesc TV, fiquei muito animado, muito feliz de ver uma formação tão bonita, original Que é o acordeon, o bandolim, junto com o violão Ele tocando diversos estilos de música, né? Tocando de pé, tocando sentado, tocando de uma maneira mais erudita De uma maneira mais popular Enfim, uma formação muito bonita, arranjos maravilhosos Uma coisa super importante que é a quantidade de composições dele A composição, acho que é a fotografia mais importante É da nossa alma, da nossa intenção musical E ele está compondo cada vez melhor Então, quer dizer, fiquei muito contente de ver esse show E espero que todos vocês curtam aí, que realmente é maravilhoso Eu cresci já ouvindo o Rafael Rabelo na década de 80, né? Foi a minha infância E também já como um violonista referência No cenário nacional Então, todos, quer dizer, o Rafael e o Baden foram pra mim Uma grande influência, sabe? A gente lá em casa ouvia muito Chico Buarque Então, aquelas harmonias do Chico, sabe? Posso dizer também que foram uma influência muito grande Pra forma como eu escuto e como eu estou compondo, sabe? Eu percebo que aquilo ali é muito natural Pra mim, está dentro mesmo, sabe? E aí, Egberto, quer dizer, depende da fase Mas, adolescente, aí eu ouvi bastante coisa do Egberto Do Hermeto também, né? Os discos, desde que são fantásticos Também foram pioneiros da música instrumental no Brasil Foram dois gênios também que incentivaram gerações, né? Todo mundo também que faz música instrumental hoje Vai poder dizer que foi, de alguma maneira, influenciado por Egberto de Monte Hermeto Pascual O Hermeto Pascual E aí, olha aí, olha, 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 olha... Música 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 a educação, conduzindo a música dessa forma, de uma maneira mais respeituosa. Então fiquei muito surpreso de ver a formação soando tão bem. Quero também parabenizar pela ideia da formação, que realmente soa muito bonito. Ali você tem um timbre mais agudo, se quiser, tem o acordeon, que é um instrumento tão completo. Esses timbres se fundindo são maravilhosos. Música 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 O Marcelinho eu conheço de infância. Música 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 esse ano. A gente está rodando com essa formação, com esse jeito aí. Não tem baixo na banda, com a bateria. A gente está buscando uma sonoridade. Esse é o meu grande prazer com esse grupo, é tentar inventar, descobrir sonoridades e uma linguagem própria de expressão. Música 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 O Baden, nossa, ele revolucionou o violão brasileiro. Trouxe o atabaque, essa coisa rítmica para o violão. O Baden era um gênio, então a parte rítmica, quanto da inventividade melódica dele era impressionante. Era um swing absurdo no violão, ao mesmo tempo capaz de criar aquelas melodias dos afro-sambos, geniais e sublimes e doces e melodias longas e expressivas. Então, era um gênio mesmo. Música 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 Então, eu já estou pensando, eu penso os arranjos, penso as composições já com nome e sobrenome, né? Assim, com endereço e destinatário. Bom, o ponteio a gente também deu uma envenenada. Música 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 Música